As pesquisas apontam uma disputa acirrada nos Estados Unidos, mas enquanto os americanos começam a votar, os tailandeses decidiram descobrir a opinião de Mudank, um bebê hipopótamo que é um super-estar no país. E o filhotinho apontou que o ex-presidente Donald Trump vai voltar à Casa Branca, deixando a vice-presidente democrata Kamala Harris para trás. Foram oferecidos dois pratos de frutas esculpidas, cada um estampado com o nome de um pão. Um dos candidatos e o hipopótamo Pigmeu, de quatro meses, escolheu Trump. O vídeo foi postado pelo zoológico Kao Kyo Open, onde o filhote ganhou fama ao se tornar um ícone dos memes nas redes sociais e inspirar uma série de produtos. Mudank, que significa porco saltitante, já foi retratado em uma esquete de comédia do Saturday Night Live e também derrotou Trump e Harris em uma pesquisa presidencial não oficial realizada pelo The Tonight Show, ganhando de lavada com 93% dos votos. Embora as habilidades de adivinhação dos hipopótamos ainda não sejam comprovadas, outros animais alcançaram fama global prevendo o resultado de eventos mundiais. Em 2010, o povo Paul ficou conhecido por prever os resultados de oito partidas da Copa do Mundo daquele ano na Alemanha.